Eu até conto uma historinha assim, as pessoas às vezes podem me entender errado. Mas eu falo assim, entre colocar uma pessoa incompetente cuidando do financeiro e colocar uma pessoa competente para tocar o financeiro, mas que faça alguns desvios, às vezes eu acho que é melhor colocar alguém competente que faça alguns desvios do que você colocar uma pessoa totalmente incompetente. Estou falando de você contratar alguém que faça desvios? Não. Estou só fazendo uma analogia para você entender o que é pior. Eu me lembro uma vez, estava ali, aquela loucura, aí vem, era um monte de documento que a gente fazia, aquele monte de volume, uma coisa danada. Eu trabalhava, fazia as coisas do escritório e quando dava 7 horas da noite ia começar a fazer pagamento. A gente fazia mais de mil pagamentos por dia com maquininha, aquela loucura toda. Era boleto, era débito de veículo, aquele negócio com a maquininha. E aí uma vez a gente estava trabalhando e não sobra dinheiro, não sobra dinheiro. E a gente, onde está o dinheiro, onde está o dinheiro? E aí um dia tinha um rapaz lá trabalhando comigo, eu fui mandar o rapaz embora. E aí quando a gente foi olhar na gaveta dele, tinha uma pilha de documentos que tinham sido prontos, tinham sido entregues e não tinham sido mandados para faturamento. Naquela época, essa pilha que estava na gaveta desse funcionário, na hora que a gente foi faturar para cobrar do cliente, 300 mil reais. Estava ali um tempo. E a gente correndo igual um louco, falando, meu, mas o que está acontecendo? Porque a gente trabalha onde está o dinheiro, onde está o dinheiro? Estava parado na mesa de alguém. Depois que a gente montou os controles lá na empresa, nessa empresa específica, hoje tudo que é pago, todo serviço que é feito, entregue, executado, ele tem um prazo para ser faturado. Se isso daí não for faturado no prazo, o sistema avisa. Então a gente consegue fazer gestão do negócio. E por que eu estou falando que um cara incompetente, ele detona tudo? Porque você está ali pagando, 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 você não está olhando o que foi feito, você não está olhando se tudo foi faturado ou não. Qual que é o melhor dos mundos? É você colocar alguém que é de confiança e que é competente no financeiro. Esse é o melhor dos mundos. É isso que você tem que buscar. Mas eu falo assim, no financeiro o verbo não é confiar. O verbo é conferir.